A vida dela não tem uma boquinha não, mas não sabe o que é passarinho, pega passarinho bom, né? Quando eu cheguei lá, que tem ele? Só tinha só alpiste, mano, com o bicho, e de vez em quando o cara botava um pendão, um cara que irá lá. Passarinho acostumado, é. Passarinho acostumado, se dá um prato bom. Pega outro cara que não dá para passarinho. Pega de carro, tá não? Tá bom. Dá na roda. Passarinho. Passarinho apesa. Passarinho. Passarinho. Vamos lá, atira. Vamos lá, atira. E lá vai. E aí, caraca, ali. É, vô. A capa foi? A capa. Ele tá lá. Só com aquele cheiro mesmo. Ué, não é que tá lá? Explosão. Bora, Marinho. Tá que bom, cara. Um pouquinho, né? Um dano, hein? A gente ganhou ele. Até a hora, mano. A gente entrega pra aquele... A gente chega em prisão da mansão, liguei a luz pra... A gente tá... Aí... Peraí... Só o que tava frio, o telefone veio. Acho que nós é um pouquinho espantado, né, ele, né? É... É... A gente passou ali numa mansão da costuma... É. É. É... É... É, é... A gente lá na costuma, né? Não, não é costuma lá, tá? É... É, é... Eu tava com quatro, quilos, eu nem lembro, né? É, é... Eu botei um na mão de André, que dava um dia se eu... Obrigado.